Fala galera, tudo bem? Sou o professor Mikael, eu tenho certeza que muitos já me conhecem, a grande maioria. Eu vou estar com vocês aí durante esse ano para as aulas de educação física, certo? Então eu vou explicar para vocês hoje como vai funcionar nossas aulas de educação física, certo? Então ao contrário das outras matérias, nós iremos trabalhar com aulas via o vídeo gravado, que é isso aqui que eu estou falando com vocês, beleza? Então assim, quem estará em sala presencial terá aula parecida com o que está aqui, claro, com adaptações, certo? Até porque eu estarei lá presente, falando com eles no momento, corrigindo e mudando, e aqui com vocês será gravado. Então, mas o planejamento é o mesmo, a gente vai mudar algumas atividades para poder adaptar tanto para quem está na escola, quanto para quem está em casa, certo? Para ficar o melhor para vocês, para o desenvolvimento de vocês, beleza? Então não se preocupem se vocês vão perder conteúdo ou alguma coisa que não vão, tá? Bem tranquilo, certo? Nossas aulas do sexto ano aí em diante, do sexto ao oitavo, né? Nós temos duas aulas por semana e do nono ao médio a gente tem uma aula por semana, tá? Então só para vocês já entenderem como funciona. Do sexto ao oitavo, então como que vai funcionar? Não vou dividir exatamente uma aula teórica e uma prática, não, tá? Mas sempre que o pessoal que está na escola tiver aula teórica em sala, explicação do conteúdo, o pessoal de casa também vai ter aqui pela aula gravada, certo? Então não se preocupem. Como que vai funcionar? Professor, você vai ficar falando uns 50 minutos, eu não vou aguentar, certo? Fiquem tranquilos, como que eu vou fazer? Vou fazer igual eu faria lá. Vou fazer a explicação, vou passar exercício, vou passar pesquisa, alguma coisa, sempre direcionando vocês. Ó, pessoal, neste momento vocês têm 10 minutos a 15 minutos. Um exemplo, né? Para fazer tal atividade, certo? Então atividade tal da apostila ou então uma pesquisa sobre tal assunto. Voltamos agora para fazer o que a gente tinha que fazer. Ó, eu termino a explicação, agora vocês pesquisaram provavelmente isso, explico de novo, agora a gente vai fazer tal coisa, certo? Então você vai ter o teu tempo de aula que você teria lá da mesma maneira aqui, com teoria, com execução, igual você faria em sala. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Bem simples. E com questão aula prática, que serão a maioria das nossas aulas, como que vai funcionar? Eu vou passar para vocês, também não vai ser 50 minutos de exercício nós fazendo aqui, tá? Até porque como é uma forma mais sozinho, você fazendo você sozinho, eu e você aqui, né? Então a gente não vai ter esse tempo de olhar o amigo, esperar, explicar, tirar dúvida. Então isso aí interfere bastante no tempo, certo? Então como que vai funcionar? Eu vou passar o exercício, certo? E vou falar, ó, agora é o seguinte, vocês podem fazer isso, repetir, tá? Ó, quem cansou, quem aguenta, quem não aguenta, vocês agora podem tomar uma água e tal, e retornar aqui e fazer o vídeo novamente. Eu aconselho que façam tantas vezes. E vocês vão lá e fazem quantas vezes vocês necessitam e quantas vezes vocês aguentam. Beleza? Bem tranquilo. Esses exercícios, o que eu vou dizer para vocês da aula prática? Tem aulas que a gente vai fazer e é voltada extremamente ao conteúdo, certo? Então eu vou adaptar para vocês. Às vezes que eu não vou conseguir, não tenho material, não sei o material que você tem em casa. A gente vai adaptar para vocês entenderem o que a gente está fazendo na teoria, na prática, certo? De acordo com o que a gente conseguir, beleza? E quando não der, quando a gente for fazer uma outra atividade, a gente vai fazer uma aula mais funcional, um treino funcional que a gente chama, certo? A gente vai se movimentar aí, eu aqui e vocês aí, certo? Sem problemas, tranquilo. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Fiquem bem tranquilos que vocês vão conseguir facilmente. Aulas práticas. Garrafinha do lado, isso é imprescindível. Roupa confortável, certo? Para fazer atividade aí, não vão de calça jeans, estão... Igual na escola, tem que ser em casa, até para a rotina de vocês. E para evitar vocês se machucarem, algo do tipo. E outro fator, limita movimentos, né? Dependendo da roupa. Então vocês conseguem fazer de uma maneira mais tranquila, com roupas apropriadas para atividade física. Certo, galera? Tranquilo? Hoje a gente vai, além dessa explicação, já começar com um exercício. Não vou voltar já para o conteúdo, tá? A gente vai voltar primeiro para a questão física. A gente vai dar uma alongada, fazer um exercíciozinho. Até porque tem muita gente que não está fazendo nada. Bem tranquilo. Vocês, no tempo de vocês, é a mesma situação que eu faria na escola. Beleza? Na escola, o que vai acontecer? Vamos descer lá na quadra depois dessa conversa inicial, certo? E lá nós iremos fazer uma prática para eu ver como que cada um está. Certo, galera? Fechado? Tranquilo? Então, beleza. Já, já vamos começar o exercício. Valeu? Então, vamos lá para a nossa parte prática. Seguinte, a gente vai começar aos poucos, beleza? Vamos começar com alongamento. Até porque a gente está muito tempo parado, eu não sei como vocês estão. Então, como vai funcionar? Começamos com alongamento e depois vamos para uma parte mais funcional, trabalhando o corpo como um todo. E nessa parte funcional, eu vou fazer uma vez com vocês. Vocês vão fazendo junto, cada um no seu limite, no seu tempo. E aí, o que vocês precisarem fazer a mais, vocês fazem sozinhos daí, certo? Então, como vai funcionar? Vou falar, ó, tantas repetições nós iremos fazer. Vocês vão fazer junto comigo essa primeira parte, certo? E depois é com vocês, beleza? Certo? Eu vou explicar direitinho. Vamos começar pelo alongamento. Então, vamos começar lá em cima e vamos descendo. Pode, ó, junta as pernas lá. Não precisa ser bem grudada, um pouquinho ali, certo? Entrelaça os dedos e joga lá para frente e sobe. E pode esticar na ponta do pé, bem esticadinho lá, certo? Quem conseguir ficar na ponta do pé, fica. Senão, aqui só estica o máximo que puder. Segura lá em cima. Pode segurar mais um pouco. Aê, soltou, tá? Esse nosso primeiro alongamento não é com a ênfase na flexibilidade, tá? Esse primeiro momento é só para a gente ativar, para entender ali o corpo que está começando, se movimentar, dar uma esticadinha e bem de leve. Então, não precisa ser o máximo que você conseguir, tá bom? E depois a gente vai entrar no exercício. Vamos lá. Agora é o seguinte, os dois braços aqui, um vai fazer isso aqui, vai cruzar e esse vai vir no cotovelo. Não dobra, deixa esticado. Tá assim, certo? Vai puxar, segura lá. Um. Trocou. Agora esse estica, não dobra, estica. E esse puxa sem dobrar. Aê, segura, boa. Agora é o seguinte, vou ficar de lado para vocês entenderem, ó. Fez isso aqui, ó, agora lá na frente, estica, certo? Não quero que vocês façam isso, ó. As costas reta, a coluna reta, estica a coluna, estica o braço lá na frente o máximo que conseguir. E isso, ó. Agora lá atrás, ó. Mas lá atrás vocês não vão virar, só unir os dedos lá. Jogou para trás, corpo para frente, braço para trás. Tronco para frente, né? Braço para trás. Aê, soltou. Abre um pouco as pernas. Largura do ombro um pouquinho mais só, certo? Uma forma que você achar confortável. Se não ficou bom, depois você altera durante a atividade. Tá? Mão, não é aqui do ladinho, um pouquinho mais para trás a cintura. E vai jogar o corpo para trás, ó, sem se desequilibrar. Se precisar dobrar, flexionar levemente o joelho, você flexiona. E joga para trás e segura lá. Certo? Entenderam? Vou fazer de lado para vocês fazerem junto. Aê, fechou. Agora a gente vai começar a descer, certo? A gente vai usar esse mesmo exercício com mais outro em seguida, certo? Então, jogou para trás, retornou, mão cruzada lá no pé. Retornou lá, mão para trás, troca o lado. Pode fazer no seu tempo aí, faz seis repetições de cada lado. A mão contrária não precisa ficar na cintura, ó. Pode deixar ela solta. Só põe a cintura no meio. Faz um movimento bem longo, cada vez mais longo. Seis de cada lado. Minha última. Fechou. Agora vai abrir um pouquinho mais a perna. Vai descer, jogar lá embaixo e lá para frente. Foi, voltou. Pode flexionar levemente o joelho, se precisar. Mas melhor que não flexione. Daí a próxima vai para o lado. Voltou. Meio. Voltou. Lado. Voltou. Certo? Fiz uma vez. São seis vezes completas. Então, seis aqui, seis aqui. Certo? Vamos lá. Pode fazer. Sempre passando pelo meio. Tenta deixar cada vez mais longo o seu movimento. Sem pressa. Três. Eu contei três. Cada um pode fazer no seu tempo. Um. Coluna reta. Cinco. Última minha agora. De cada lado, né? Seis. Fechei seis. Certo? Agora vamos lá. Todo mundo terminou? Então é o seguinte. Uma perna para frente, outra para trás. A de trás, bem esticada. Certo? A da frente dobrada. Então a gente vai levar lá para frente e voltar. Daí você pode dobrar de trás, ó. Estica ali a frente, ó. Sempre trocando. Dobrada e esticada. Agora vai trocar. Dobra e estica. Eu quero o foco lá nesse tornozelo. Movimenta esse tornozelo aqui, ó. Da frente. Isso aí. Foco lá no tornozelo. Trocou de perna. Foco no tornozelo da frente. Máximo de movimento que conseguir para o tornozelo. Se quiser apoiar em algum lugar, pode apoiar. Isso aí. Fechou. Vamos lá. Agora a gente vai para o exercício, certo? Eu vou mostrar para vocês a sequência qual que é. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é o polichinelo. Certo? Esse polichinelo nós iremos fazer 20 vezes. Combinado? 20 vezes. O segundo exercício que a gente vai fazer é a corridinha no lugar. Combinado? Esse exercício a gente vai fazer, ó. Sempre alternando braço e perna. Tá? A gente vai contar, vai contar nele fazendo 20 segundos. Tá? Não precisa ser exato. Pode ser contando. Um, dois, três. Se tiver um cronômetro, não tem problema. Pode fazer no cronômetro. Combinado? O terceiro exercício que a gente vai fazer é o agachamento. O agachamento a gente vai fazer, ó. Perna na largura do ombro, certo? Largura do ombro aqui. Beleza? Ponta do pé para frente. Vai agachar. Vou ficar de lado para vocês verem o movimento do meu corpo. Coluna reta. Não é assim, ó. Coluna reta. Vai agachar. Ó, ó a coluna. Reta. Não pode o joelho passar da ponta do pé, ó. Tem que descer. Ou com o bumbum lá embaixo. Não pode fazer isso aqui, ó. Senão você está passando o joelho da ponta do pé. Pode machucar o joelho. Desceu. Quem consegue mais vai. Senão o seu limite retornou. Certo? Vai fazer dez repetições. Beleza? Então, vinte polichinelos. Vinte segundos de skipping. Dez agachamentos. Tudo certo? Tranquilo? O próximo exercício que a gente vai fazer é o seguinte. Pode fazer no chão ou na parede. Tá? Que é a flexão de braço. Vou mostrar pra vocês a parede. Colocou as mãos aqui. Coluna reta. Corpo pra trás. Quanto mais pra trás o pé, mais vai pegar. Tenta deixar o corpo em uma linha reta. Não fiquem assim, ó. Corpo em uma linha reta. Vocês vão até a parede. E retornam. Certo? No chão pega mais. Se você conseguir fazer no chão, pode fazer. Mas aqui já é o suficiente pra nós. Quanto mais o teu pé ficar mais longe da parede, mais vai sentir. Ok? Certo? Esses quatro exercícios aí. Essa flexão eu quero dez repetições também. Combinado? Então como que vai funcionar? Deixa eu explicar pra vocês direitinho, pra vocês entenderem. Tá? O quinto exercício, daí eu já termino. O quinto exercício é o seguinte. O que eu quero de vocês? Vocês vão saltar no lugar. Certo? Saltitos. Não é salto grande. Só saltitos. Vinte vezes também. Beleza? Então é o seguinte. São vinte bolichinelos. Vinte segundos de skipping. Dez agachamentos. Dez flexões. E vinte saltitos. Certo? Entre um exercício e outro, o que eu quero de vocês? Vocês não precisam fazer intervalo. Certo? Então pode ir direto pro outro. Professor, não tô aguentando. Posso fazer? Claro que pode. Então como que vai funcionar? Eu fiz o exercício. Fiz bolichinela. Então vamos lá. Vamos fazer um lá pra você ver. Bolichinela. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Fiz. Pra mim tá tranquilo. Consigo fazer a corridinha no lugar. Posso fazer. Cansei. Respirei. Tenta o mínimo possível descansar, tá? Descansa o mínimo possível e vai fazer a corridinha. Vamos lá. Um. Dois. Três. Cinco. Nove. Dez. São vinte segundos. Quem conseguir erguer mais, ergue mais. Quem conseguir não conseguir erguer menos. Três. Dois. Um. Fechou. Precisei respirar? Respira e tenta de novo. Quem já consegue? Agachamento. Dez agachamentos. Um. Pode deixar a mão assim. Pra você ver a linha reta. Ou assim. Do jeito que você preferir, tá? Assim é bom que você consegue ter noção da sua coluna. Se ela não baixa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora eu vou pra flexão de braço. Quem conseguir vai direto. Se não, respira. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Sempre o foco no corpo reto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fechei dez. Qual que é o último exercício agora que precisa ser feito? Saltitos. Fim de saltitos. Um. Dez. Onze. Aê. Fechei vinte. Primeira sequência feita. Agora sim é o intervalo. Certo? Então, fiz direto, né? Você pode descansar um pouquinho. Conforme você conseguir. Agora o que a gente faz? Intervalo. Descansa. De um a três minutos. Quatro. Depende de quanto você precisar. Certo? E vai lá. Volta o vídeo. Faz novamente. Ou se você já anotou. Faz a partir daí. Certo, galera? Então façam no limite de vocês. Não queiram fazer mais o que precisa. Porque senão vocês não vão aguentar no outro dia. Fazer de novo. Beleza? Combinado? Sempre no limite. Tranquilo. Sem forçar. E se mexendo. Valeu, galera? Então entenderam o recado? Façam lá. E depois vocês me dão o retorno como que foi. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.